Gente, bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos e hoje, primeiro dia de junho, né? Terça-feira, nós vamos começar abençoando esse mês. Curva a tua cabeça, Pai. Abençoa o mês de junho. Faz o que nós não podemos fazer. Rasga o céu sobre nós. Blinda a nossa vida, Pai. Nossa casa, nossa família, tudo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus. Amém. A leitura continua no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 25, o anúncio do nascimento de Jesus. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com o varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve a graciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho. E por lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo que de ti há de nascer, Será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, Concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a ausentou-se dela. Vou até marcar aqui, gente. Muito interessante essa leitura. Para Deus não é impossível. Isabel era estéreo e velha. Maria era virgem. Mas Deus vai fazer a vontade dele no sobrenatural, Para que tanto João Batista como Jesus viessem ao mundo E cumprissem os seus ministérios. Mas eu quero profetizar algo na tua vida. Mesmo que você seja tão jovem, E olhe para os seus sonhos e pense, Nunca vou chegar lá. Assim como Jesus veio ao ventre de Maria através do Espírito Santo, O milagre também está vindo na tua mão essa hora, Através do Espírito Santo. Assim como Isabel era estéreo e não podia ter filhos, Também aquilo que é impossível aos teus olhos, Deus está trazendo as tuas mãos e o milagre vai acontecer. Creia, Deus está contigo e Ele está cumprindo o sobrenatural na tua vida. Um abraço e até amanhã.